Dê o like se ousa encarar o mesmo, comente, compartilhe seus pesadelos e prepare-se para mergulhar em narrativas que vão perturbar seus sonhos mais profundos. Há muito tempo, quando eu ainda vivia na minha velha fazenda no interior, testemunhei algo que me deixou com um medo que jamais pude esquecer. Tudo começou em uma noite escura e sombria, daquelas em que o vento parecia sussurrar segredos arrepiantes pelas colinas. Eu tinha um rebanho de ovelhas que cuidava com todo o carinho, e eram a minha subsistência. Aquelas criaturas eram como membros da minha família, e eu sempre fazia questão de protegê-las. Mas naquela noite, algo terrível aconteceu. Os cães da fazenda começaram a latir incontrolavelmente, e um arrepio percorreu minha espinha quando ouvi barulhos estranhos vindos do galpão onde guardava as ovelhas. Peguei minha espingarda e segui os sons, com o coração batendo forte no peito. Ao chegar ao galpão, me deparei com uma cena que mais parecia um pesadelo. Minhas ovelhas estavam mortas, seus corpos dilacerados e ensanguentados. Uma sensação de horror tomou conta de mim, e eu olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando vi a figura horrenda do chupacabra. Sua pele era pálida e esfolada, revelando músculos retorcidos que pareciam prontos para o ataque a qualquer momento. Suas garras afiadas eram manchadas de sangue fresco, e seus olhos brilhavam com um fogo ameaçador. O chupacabra tinha uma postura arqueada, como se estivesse sempre pronto para pular sobre sua presa. Sua boca se abria em um rosnado silencioso, mostrando fileiras de dentes afiados e irregulares, cada um projetado para perfurar a carne de suas vítimas. Eu sabia que precisava agir rápido, então levantei minha espingarda e disparei na direção da criatura. O estrondo do tiro ecoou pela fazenda, mas para minha surpresa, o chupacabra parecia quase inabalado. Seu corpo se contorceu de maneira quase sobrenatural, e ele desapareceu em questão de segundos, como se tivesse se transformado em fumaça. Eu fiquei ali, atordoado, olhando para o vazio onde o chupacabra havia estado. Mas o alívio foi passageiro, pois minha atenção logo voltou para minhas ovelhas, que estavam agora apenas lembranças ensanguentadas do que costumavam ser. Desde aquele dia, o medo e a determinação se entrelaçaram em mim. Eu sabia que o chupacabra ainda estava lá fora, à espreita, e que a minha fazenda poderia ser seu alvo novamente. Noites em claro se transformaram em semanas de vigília, sempre esperando e observando minha espingarda ao meu lado. Ano após ano, continuei à minha espera. O chupacabra nunca mais voltou, mas a lembrança daquela noite assombrada permaneceu em minha mente. A lenda do chupacabra se tornou uma parte indissociável da minha vida. Uma história que eu contava há poucos que tinham a coragem de ouvir. Hoje, mesmo longe daquela fazenda, a lembrança daquele encontro continua a me atormentar. A lenda do chupacabra pode ser ridicularizada por muitos, mas eu sei, com uma certeza que vem do mais profundo do meu ser, que aquela criatura é real. Uma ameaça que espera nas sombras, pronta para voltar a qualquer momento. E enquanto eu tiver forças, estarei aqui, pronto para enfrentar o chupacabra mais uma vez. E dessa vez, espero, por um fim a esse terror que assombra minha vida. Dê o like se ousa encarar o mundo, comente, compartilhe seus pesadelos e prepare-se para mergulhar em narrativas que vão perturbar seus sonhos mais profundos.